Agora tá filmando. Deixa eu ver se tá filmando, não. Agora tá. Mas chacoalha com força, assim, ó. Chacoalha de pé. Ah, mas não vai chegar até lá, não. Vai, Laura. Ô, Laura, tá quase explodindo, é sério. Eu tô escutando. É sério, tá quase explodindo. Vai, Laura. Tá explodindo, nem olha como tá inchando. Vai, Laura. O que vai acontecer? Não deu certo. Deu sim. Esse foi melhor que o outro. Você viu que inchou a garrafinha, inchou. É. Foi, Laura. Greta, parece gomito. Não tem que ver se lavar. Deu esse negócio. Vai. Calma, espera. Eu já tava inchando a garrafinha. Laura, deixa. 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 Não, não tem. Caraca, meu. Vai, Laura, vai, vai. Será que dá saída, tá? Ah, não dá, vai. Quero ver se você consegue girar um objeto por 360 graus. Deixe seu like se você conseguiu. Mostre para os seus pais. Será que eles conseguem fazer? Tchau, 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 tchau E aí